Então, vermelho, amarelo, alho e vou colocar presunto, milho verde, ervilha e vou fazer um macarrão especial, aguenta a ponta aí. Só já fritei o alho, é o que eu tinha em casa, entendeu? Aqueles velhos improvisos. Era pra você essa, então o que eu tinha em casa aqui? Eu ainda tinha um pedacinho de pimentão vermelho, amarelo, um pouquinho de ervilha e milho verde, presunto, fritei alho, temperinho e agora vou colocar aqui, ó, que também sobrou de uma receitinha que eu fiz, creme de leite, depois que eu já desliguei o fogo. Pronto, gente. Aí você quer que fique um pouquinho de corzinha, você pega um pouquinho de ketchup. Pronto, bora lá papar. E eu ia pra variar, fiz um meletão, né, que eu comprei 30 ovos na feira, não posso perder. E agora o vinho vai bater um suco de melão, também pra variar. Amo! Refrescante! E aí? Adoro! Amiga, sua louca. Então fiz uma comidinha em homenagem à Yara, todos os restos dão ter, tudo soborou, mentira, soborou não, é tudo o resto dão ter. Tinha um restinho de ervilha, um restinho de milho, um restinho de pimentão vermelho, pimentão amarelo, porque tem joão, né, arroz, feijão, bem batata frita, arroz, feijão, bem batata frita, enjoa. Eita, olha que eu tô descabelada, que eu tô aprontando. Ó, não sei vocês, ó, mas eu, olha, eu não, olha aqui a pia, que bonitinho. Eu não enxugo louça e não guardo louça. Fica anos luz aí, escorredor, tô nem aí. Assim, eu economizo tempo, pano de prato pra eu lavar, que é um saco, eu detesto lavar pano de prato. Só tem bastante, se enfesou já fora. Mentira, perdoa, Leia, eu já ponho pra pano de chão. Igual um que tá aqui já, ó. Ah, ei, encardil, desencarde, lava, põe pra pano de chão. Agora é o seguinte, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui o negócio. Tá até gosto lavar louça, porque da janela aqui, ó, ó, a Alvarez já vai fazer o segundo andar, tá vendo? Vai fazer a escada ali, olha, deixa eu ver se vai dar pra aproximar. Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês daqui a pouco. Então, eu tô aqui e eu vou fazer umas artes lá no porão, vou pintar um negócio, vai ficar aí pra outro vídeo. E vou, o que é mais? Ih, tem coisa pra fazer. Vocês não tão entendendo. Então, sabe o que eu ia falar? Eu não gosto de pôr data no vídeo, não. Porque se põe data, reclamar, em vídeo tá velho. Ah, porque não sei o quê. O professor não sabe que, às vezes, pra levar, enviar pro YouTube demora. Às vezes, tem pessoas que tem que editar. Tem gente que leva... Ó, tem um cara aí, famosão aí no YouTube, aí, famosão. Ele leva um mês pra produzir um vídeo. Ele gasta até, sei quantos mil reais. Meu, cada um que sou, cada um. Então, o pessoal reclama de tudo, né? Ô, povo à toa que não tem que comentar. Não tem que comentar, fica quieto. Não enche o saco. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês aqui o negócio. Queria virar pra mostrar. Olha, o vizinho já tá subindo a escada, o segundo andar. Olha, gente, olha isso. Dá até vontade de lavar louça. Já dá gosto, né? Ficar ali na janela. Quer ver? A minha janela aqui, ó. Eu vou virar aqui. Ah, e achei uns vazinhos pra eu fazer uma hortinha. Será que eu vou animar? Eu tenho ferramenta que eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a janela da cozinha, ó. Então, eu fico ali. Ai, dá até gosto. Lá lá eu tenho aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Vou até pegar aqui. Ai, que belezinha, gente. Olha. Olha meu kit de jardinagem. Então, eu fui procurar uma ferramenta aí pra fazer uma outra arte que eu tô fazendo. Eu achei meus vazinhos rosas, que eu nunca usei ela. Então, eu vou ver se eu vou na feira do domingo, comprar umas mudinhas. Pegar um esterquinho. E vou plantar uns temperinho. E talvez eu planto até uma face em cada um aqui, ó. Pra ver qual é que é. Porque eu não quero mexer com terra, assim não. Aí, ela vê meu troço de casa e o pezinho. Que eu mesmo faço. Uma hora eu conto pra vocês por que que eu não vou na manicure. É um assunto polêmico. Tá? E é isso. Olha essa vista. Ô, meu Deus, que delícia. Às vezes eu reclamo. Que eu acho que aqui tá longe. Que eu acho que aqui tá assim. Que eu acho que aqui tá assado. Eu pego e penso como que Deus é bom na vida da gente. Quanto que eu sonhei com isso quando eu tava morando num apartamento lá em São Paulo. Tá? E então... A gente tem que reclamar menos. Né? E agradecer mais. Olha isso. Peguei muito. Sobrou três. Eu vou jogar fora. Eu detesto ficar as coisas fora. Né? Porque foi ganhado. Tem que jogar fora, né, gente? Então, vocês tão gostando de vlog? Ah, vou ter que lavar porque vazou. Lá, chamou três. Eu chupi tanta manga, viu? Eu ia fazer suco, não deu. Eu chupi tudo depois do almoço. Duas mangas. Porque eu tô evitando o açúcar. Já que eu tô comendo chocolate, então eu já... Já tem minha cota no chocolate quando eu compro chocolate. Olha aqui, tô de avião. Tá? Já vou tirar. Eu já pendulei pra secar. Vou pendurar ali. Careira. Pendurar assim mesmo. Tô fazendo. Ai, vai cair minha ferramenta tudo lá embaixo. Eu vou tirar daqui porque eu vou... Por aqui. Que a gente vai lá. Ai, vou descansar. Fiz bastante coisa lá. Eu tenho que fazer coisas aqui. Mas assim, eu vou protelando, vou empurrando. Mas na hora que eu sentar também eu faço tudo. Eu acho que vai ser amanhã. Aí eu levo vocês comigo aqui pra poder... Pra poder fazer. Ai, ai. Tava fazendo uma arte aqui. Daí eu peguei, liguei a mangueira. Aí a mangueira soltou. Ai. Mas eu penso em pintar aqui. Mas eu prefiro... Esperar. Porque eu não quero ficar gastando com... Umas coisas que eu... Posso investir o dinheiro com outras coisinhas. Porque eu... Galera. Tá difícil essas coisas. Não cai do céu, não. Ah. Eu quero mandar um beijo pra menina que mandou um e-mail pra mim do Rio de Janeiro. Que mora dela é enfermeira. Acho que ela chama Kelly. Kelly. Força na peruca. Viu, amiga? E depois você me conta tudo que você comprou no Braz. Vai dar tudo certo. Em nome do Senhor Jesus. Ai, a gente precisa dar um jeito dessas bicicletas. Achei meu chinelo. Ai, ai. Então, esse forro aqui, ó. De gesso. Porque tem que ter o banheiro do Vinicius aqui em cima. Nós estamos aqui embaixo. A gente tinha que ter colocado moldura. Vou ter que... E é isso aí depois. É isso. Aí depois eu já trouxe uma toalha. Cadê? Poderosa pra trocar aqui. Vou ter que trocar a toalha da sala. As forras ainda não, porque eu tô gostando. Aquelas alturas ainda eu levantei pra não esquecer. Não esqueço, gente. Aqui também. Nossa, que bagunça. Aqui, ó. Vem parar uma bola aqui. Não sei das quantas. Lixinho. Ah. Tem que deixar as coisas. Pelo caminho, gente. Não esqueço. Eu preciso comprar outro negocinho pra lavar banheiro. Deixar um lá em cima e um aqui embaixo. Porque se tá lá em cima, esquece. Tem que subir, tem que subir. Tem que subir. E... Pombo. Agora eu trouxe pra cá isso aqui, ó. Dá pra ver? Eu vou colocar nessa armária aqui. Que tá... Olha lá. Vazio. E coisas que eu não vou usar tão cedo, que é desodorante, reserva de acetona. O que mais? Ah, isso daqui não é aqui não, mas eu vou colocar aqui também. Eu vou colocar... Reserva de acetona. Ah, isso daqui eu vou jogar fora. Hum, deixa eu ver o que eu vou fazer com isso. Ó. Olha, o Jonso vencido. É bem que pouquinho. Pequenininho. Então, o que mais tem ali? Sodorante. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos fazer vlogão. Não sei o que vocês gostam. Eu gosto de assistir. Nossa. Eu vou falar pra vocês, gente. Eu me divirto. Ai, peraí. Ai, foi mal. O cabelo tava me incomodando. Eu vou ter que confessar um negócio pra vocês. Pode comentar. Pode falar aí que eu não vou estar nem aí. Se me irritar, eu bloqueio. Eu respondo também. Ou se eu não, não respondo. Não tem regra comigo. Respondo, não respondo. Bloqueio, não bloqueio. Não sei. Assim, me arrependi tanto de ter comprado na postal. 50% das coisas eu gostei muito. Os longos eu amei demais. Mas os curtos. Os curtos é o seguinte. São pano quente. Aí, ó. Aqui tá muito calor. Você não consegue usar. Enfim. Os longos são pano quente. Mas você usa no inverno. A maioria com manga. Tá? Me arrependi. Ah, tá bom. Uns nem servem mais. Tem uns que eu não usei. Vou fazer bazar. Isso é mole pra nós. Tem dado certo. Olha, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou guardar ali, ó. A gente podia guardar junto, né, gente? Vamos guardar junto. Ai, eu vou agora mostrar longo, mas não tem problema não. Vou sentar aqui. Vou ceder a luz aqui. Vou pegar um banco desse aqui. Não é banco não. É um pulso. Olha lá. Né? Aí a gente vai junto guardar. Aqui eu vou mostrando pra vocês o que que eu tenho aqui. Eu tenho armarinho que eu tenho que usar, né? Então, vamos lá. Eu vou guardar essas duas acetonas que eu comprei. No armarinho Fernando faz tempo. Amarinho Fernando. Isso daqui é de tinta de cabelo. Eu tenho que jogar fora que sobrou. Esse meu taco aqui, que agora eu não tô usando o tênis, porque nem tem o chulé, galera. Mas é por causa que eu comprei que tava barato, achei cheiroso. E se você acabar o do vinho, eu vou dar pra ele. Porque eu nem uso, na verdade. Não tem costume. Ó, eu não tenho um desodorante lá em cima, porque eu quero acabar. Acabei um, Giovanna Baby. Eu não faço vídeo de acabado, porque eu uso um pouquinho de cada coisa. Quando eu beijo, eu joguei fora. A vídeo de acabado, eu acho que não tem necessidade. Compraria de novo? Ah, eu acho que não sei. Cada um tem uma opinião, né? Se eu falar que eu não gostei, não comprar nenhum. Se você amou o produto, daí fica chato. Então, olha, muito do cheiroso. A reserva aqui foi da Black Star. Vou guardar aqui, só comprei dois, que eu tô contida. Esse daqui é do ano passado. Na Black Star, eu sou boa, ainda não usei. Mas vai vencer outubro de 2019. Olha. Esse eu comprei, porque eu gosto desse do verde. Ah, nossa, tudo que é frutas vermelhas, eu amo. Sabe? Esse também é frutas vermelhas. R$ 1,99? Ah, comprei. Então, esse ano eu não vou comprar nada na Black Star. Cara, é de coisas de cosméticos. Cosméticos. Olha esse aqui. Eu comprei no armário Fernando. Eu gosto, porque esse aqui lembra... Ai. Lembra minha mãe. Coisa de antigamente. Essa é a coisa de vó. Né? Essa buchinha aqui, sabe pra ele que serve? Pra eu vim passar na... Olha, era daquelas no Real. Que não, né? Que eu sempre troco de bucha, que eu dou nojo de bucha velha, mas nojo. Então, eu vou lá no Real, que eu vou no Real seis buchos, que eu ainda tenho bastante aí reserva. Já faz um ano que eu não vou, porque eu tenho bastante. A gente não faz bastante pacotinho. E elas são assim, podre. Uma que tá usando agora, tá ali, tá inteira. Só que ela é gordinha aqui em cima. Fora do padrão. Fora do padrão, sim. É fora do padrão, que é mais alta. Mas ficou velhinho. Eu já ponho lá pra lavar alguns sapatos lá fora, pra lavar, pra limpar o fogão. E essa daqui eu separei ela pra poder passar na roupa. Uma calça que eu vi isso tem preta quando ele vai sair pra igreja, que tá com o pelinho, passa aqui. Deixei aqui na reserva. Vamos lá. Esse zozante aqui eu comprei na manífera, não gostei. O cheirinho até é agradável, o próximo que eu vou eliminar. Então, eu tô terminando um lá da escala, que é muito cheiroso, mas já vai vencer o final do ano. Então, eu vou terminar ele, não tem problema. Ai, gente. Olha. O fogão vai longo, mas não tem problema não, né? Olha isso aqui. Depois eu mostro os outros que eu tenho lá em cima, sobre hidratantes. Que eu também não pretendo comprar mais não. Se eu comprar um dia pra acabar tudo isso aqui, vai demorar uns cinco anos. Eu vou fazer sabe o quê? Olha, esse aqui já venceu também, mas não tem problema não. Ah, minto. Esse já acabou. Eu coloquei um dovo ali, porque ele potão do dovo era grande. Eu escrevi aqui, ó. Lá veio e coloquei um dovo aqui, ó. Tá? Porque o potão do dovo tava metade. Eu falei que esse aqui tava vazio, acabou. Eu falei, vou colocar aqui. Porque é bonitinho, olha. Não só por isso. Que é pra não perder e jogar o potão fora do dovo. Isso aqui eu amo. Esse verde. Já Giovana Bebe. Giovana Bebe. Eita! Tá acabando e já tá vencido. Então, vamos botar pra usar. Fica bom olhar, né? Essas coisas. Vez em quando, você olha o seu produto aí. E outra coisa. Eu podia falar pra você assim, parem de comprar. Suas loucas consumistas. Não! Como que você quiser? Se vai vencer, vai ser problema seu. Eu, Leia, não quero comprar mais. Enquanto eu tiver. Por exemplo, eu tenho agora cinco desodorantes. Cinco não. Seis. Três rolão e três spray. Vai durar aí até o final do ano. E quando chega na Black, ele fala. Se eu achar que eu preciso comprar alguma coisa que eu duvido. Se tiver muito baratinho, eu até compro mais uns dois. Mas sem fazer planos. Né? Sabe o que que é? Ah, condicionador de argã. Tá vazio. Esse potinho. Tava um condicionador de argã. Eu guardei. Porque eu não gosto do meu cabelo. Que é daquela linha botânica. Da Open Armadinho e Fernando. Então, agora eu passo. Eu tenho um ror de dor, né? Já falei pra vocês. Então, eu faço depilação. Eu ponho esse. Tô acabando retinho lá aqui no corpo daqui. Pra jogar outro potão fora. Eu vou acabar primeiro com o outro. E eu passo pra poder me depilar. A perna com gilete mesmo. Que mais? Tem aqui. Um repetido desse que a gente pegou aqui. Eu e o Vini. Um tá em cima que eu tô usando. Que mais? Ah. Isso aqui, ó. Acabou um. Eu tô usando outro. Tem um reserva. De creme de mão da Avon. Que eu comprei. Faz tempo também. Mas não venceu, não. É junho de 2019. É bom. E a olhada tá da validade. Eu ligo muito. Isso aqui, Denise, me deu minha amiga. Eu tenho um apreço por isso. Então, eu uso pouco. Eu tô guardando aqui. E não é de ficar aqui, não. Pra falar a verdade. Tem que guardar aqui, não. Tem que guardar lá em cima. Porque isso aqui é de cabelo. O que mais? Ai, duas miniaturas fofas que eu tenho aqui. Ai, que vindo pra revista. Nem sei se eu já usei. Se eu não deixei, se eu enchi com outra coisa. Olha que bonitinho que ficou. Isso daqui, às vezes eu coloco assim. Porque você tá saindo depressa de manhã. E tem que passar um. Aqui o outro. Miniatura. Eu li da minha vizinha em mangi de aniversário. Deixa sempre um peito. Me escova de dente aqui. Ops. Cadê a parte do dente? Tá lá. Porque às vezes você tá correndo, né? Escova, esquece, escova. Nem, você escova por aqui mesmo e vai. Isso aqui eu ganhei de uma amiguinha. Cheirosinho. Deixa aqui. Isso aqui eu vou ver. O que que eu faço com isso aqui? Ops. Deixa eu ver se já venceu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, vai vencer em março de 2018. Então tem que botar pra uso. Então o que vai lá pra cima é só essas três coisinhas aqui. De que eu ia estar errado. Então é isso aqui. Coisas que eu não preciso me preocupar. Deixar isso aqui pro Vini fazer aquilo que eu falei pra vocês. Isso aqui, ó. Ela vaza. Essa X de 10 que é pra matizar cabelo. Então eu vou deixar aqui também. Pronto. Muito obrigado. Se vocês fizeram companhia pra mim. Eu já animei e já fiz. Agora eu vou lá pra arriba. Eu vou lá pra cima. O vídeo ficou longo. A gente vai se falando. Vou encerrar aqui. Eu volto no outro vlogão. E vocês deixem no comentário se vocês gostam de vlog aqui na casinha. Né? E fala pra mim. Se vocês gostam, eu faço mais. Ai. Ó meu vidrão. É isso. Até daqui a pouco. Agora sabe o que eu vou fazer? Com muscolate. Já que eu não como açúcar no suco. Não como é refri. Toma mais refri. Vou com muscolate. Eu sou dessa. Até daqui a pouco. E aí E aí